Esses olhos verdes Para mim, amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Não sei se essa Se você quer meu amor, tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, me dando beijinho Em qualquer lugar, na rua, na praça Ou dentro do carro, até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra-agarra, nesse pega-pega Nesse beija-beija que eu quero te amar É nesse agarra-agarra, nesse pega-pega Nesse beija-beija que eu quero te amar Se você quer meu amor, tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim...